Os Encantos do Mundo O Seu Sangue comprou para nós uma grande riqueza Jerusalém Celeste, a mais bela, oh linda cidade E lá somente vai viver aqueles que o mundo vencer Aqueles que não recusarão levar a cruz De brancos viverão eternamente com Jesus Quem tem esta esperança jamais desfalece Sem confiar em Deus Esperando o grande dia da ressurreição Jesus descerá do céu com a voz de trombeta do Senhor Jeová Levarmos para morar com Ele na felicidade E lá somente vai viver aqueles que o mundo vencer Aqueles que não recusarão levar a cruz De brancos viverão eternamente com Jesus Quem não tem esta esperança Procura Deus enquanto pode achar Jesus disse vinde a mim pobre pecador Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave E guiar-te em penas veredas da justiça com muito amor E lá somente vai viver aqueles que o mundo vencer Aqueles que não recusarão levar a cruz De brancos viverão eternamente com Jesus A CIDADE NO BRASIL